RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E, nesta aula, vamos resolver um exemplo sobre uma função vetorial. Para isso, teremos como objetivo fazer duas parametrizações da mesma curva. Mas, neste caso, estaremos nos movimentando ao longo da curva com taxas variáveis. Assim, através deste exemplo, teremos uma ideia um pouco melhor do que significa exatamente calcular a derivada de uma função vetorial de posição. Vamos começar isso aqui agora. Vamos dizer que, para a primeira parametrização, eu tenho a função x sendo igual a t e a função y sendo igual a t². Isso é válido para todo t maior ou igual a zero e menor ou igual a 2. Como nós vamos fazer duas parametrizações, eu vou colocar aqui x₁ e aqui y₁. Agora, vamos representar isso como uma função vetorial de posição. Eu vou escrever aqui a função vetorial que é denotada por R₁. Como eu disse, eu estou numerando tudo isso aqui para depois mostrar outra versão dessa mesma curva, mas com uma parametrização ligeiramente diferente. Então, R₁ é igual a x₁, que é t, vezes i₁, que é um vetor unitário na direção x, mais y₁, que é t², vezes j₁, que é o vetor unitário na direção y. Eu vou representar isso aqui em um gráfico. Eu vou traçar com muito cuidado para que a gente consiga visualizar claramente o que significa calcular a derivada disso. Vamos colocar aqui o eixo y. Eu também vou traçar aqui as escalas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Também vou fazer o eixo x. Eu quero que x esteja na escala. Então, eu traço aqui 1, 2. Quando t é igual a zero, temos que as coordenadas x e y são iguais a zero, certo? Este será o vetor zero, aqui onde temos t igual a zero. Agora, para t igual a 1, teremos 1 vezes i, mais 1 vezes j. Afinal, 1² é igual a 1, não é? Sendo assim, estaremos aqui, neste ponto. Em seguida, para t igual a 2, estaremos em 2i. Repare que 2 vezes i é este vetor bem aqui. 2 vezes i mais 4. Afinal, 2² é 4 vezes j. Ou seja, teremos 4 vezes j, que é aqui. Ao somar estes dois vetores pelas extremidades, teremos um vetor cuja extremidade está bem aqui. O vetor será parecido com isso. Bem, para deixar bem claro o que estamos fazendo, este aqui é o r₁ . Aqui temos r₁ e aqui é r₁ . Bem, a gente pode traçar a trajetória ligando estes pontos. E aí, esta trajetória vai se parecer com isto aqui, ou seja, uma parábola. Bem, esta é a trajetória da primeira parametrização. Repare que estou traçando com muito cuidado para deixar este desenho o mais claro possível. Conforme você pode ver, temos uma parábola, ou pelo menos uma parte dela. Enfim, esta primeira parametrização vai ter este formato aqui em um gráfico. Agora, eu vou fazer a próxima parametrização. Eu vou fazer exatamente a mesma curva, só que desta vez ligeiramente diferente. Vamos dizer que x₂ seja igual a 2t e que y₂ é igual a 2t². Nós podemos representar isto aqui também, dizendo que é igual a 4 vezes t². Agora, ao invés de valores de t entre 0 e 2, teremos valores de t entre 0 e 1. Você vai ver que a trajetória é a mesma. Sendo assim, a nossa segunda função vetorial de posição, r₂ , será igual a 2t vezes y₂ mais 2t², ou seja, 4 vezes t² vezes j₂. E o gráfico desta função, eu vou fazer os eixos novamente, será igual ao anterior. Mesmo assim, vale traçar de novo, já que vamos traçar as derivadas depois. Eu vou colocar aqui o eixo y e vou traçar as escalas, 1, 2, 3, 4. Aí eu faço o eixo aqui e também traço as escalas, 1, 2. Repare que quando t é igual a zero, ou r , tudo isso será igual a zero também. Teremos o vetor zero. Tanto x quanto y são iguais a zero. Agora, quando t é igual a ½, o que teremos? ½ vezes 2 é igual a 1. E ½² é igual a ¼ vezes 4, que é igual a 1. Então, em t igual a ½, estaremos no ponto . Porém, quando t é igual a 1, estaremos no ponto . Perceba que a trajetória desta curva é exatamente a mesma, ou seja, temos uma parábola. As duas trajetórias são idênticas. Agora que vimos isso, vamos imaginar uma coisa interessante aqui. Vamos supor que o parâmetro t represente o tempo. É geralmente assim que o tempo é representado, por isso é chamado de t. Sendo assim, imaginando que o t seja o tempo, o que está acontecendo em ambas as situações? Na primeira parametrização, quando vamos de zero a 2 segundos, cobrimos essa trajetória. Imagine que após um segundo a partícula está aqui, e em seguida aqui. Imagine uma partícula se movendo nessa curva, isso vai levar 2 segundos. Nesse outro caso, temos uma partícula se movendo na mesma curva, porém, percorre todo o trajeto em apenas 1 segundo. E em meio segundo, chega nesse ponto. Essa outra levou 1 segundo para chegar aqui. Após 1 segundo, essa partícula está aqui. A outra levou 2 segundos para chegar até aqui. Na segunda parametrização, embora a trajetória seja a mesma, as curvas são as mesmas. A partícula, ou seja, o ponto que está aqui se movendo nessa trajetória, é mais rápido. Eu quero que isso fique bem claro para você, para que, ao calcular as derivadas de ambas as funções vetoriais de posição, isso fique mais fácil de visualizar. Lembre que aqui ela se move mais rapidamente na curva. Para cada segundo, essa partícula, ou ponto, percorre um trajeto maior na curva. É por isso que levou somente 1 segundo. Enfim, feita essa discussão aqui, vamos observar as derivadas para ambos os casos. No primeiro caso, a derivada é r₁' , que é igual à derivada de cada uma das funções, x₁ e y₁, em relação a t, multiplicadas pelos vetores unitários. Sendo assim, temos aqui a derivada de t em relação a t, que é 1, vezes o vetor unitário i' , mais a derivada de t² em relação a t, que é 2 vezes t, vezes o vetor unitário j' . Agora, vamos fazer a outra derivada aqui, que é r₂' . A derivada de 2t em relação a t é igual a 2. Então, temos aqui 2 vezes i' , mais a derivada de 4 vezes t², que é 8t. 2 vezes 4 é igual a 8, certo? Então, temos 8t vezes j' . A pergunta que fazemos agora é, como se parecem os vetores resultantes dessas derivadas em pontos diferentes? Bem, para isso aqui, vamos observar o quão rápido essas partículas se movem quando o tempo é igual a 1. Vamos considerar esse ponto específico. Afinal, aqui em cima, nós temos a fórmula geral, mas vamos achar a derivada em um ponto específico. Sendo assim, vamos considerar r₁ para um tempo igual a 1. Eu quero tomar esse ponto específico na curva e não um ponto específico no tempo. Então, nesse ponto específico na curva é onde o tempo é igual a 1. Podemos dizer que seja 1 segundo. Esse ponto bem aqui, exatamente o ponto correspondente, é onde o tempo é igual a meio segundo. Então, r₁ de 1 é igual a, vamos tomar a derivada aqui, é igual a 1i, é totalmente independente de t. É igual a 1i mais 2 vezes 1j, ou seja, mais 2j. Sendo assim, nesse ponto, a derivada da nossa função vetorial de posição será igual a 1i mais 2j. A gente pode traçar isso no gráfico. Marcamos 1i aqui e aqui 2j. Então, a derivada é isso aqui. Veja como ela se parece, vai ficar desse jeito. Perceba que a direção dessa derivada aparentemente tangencia a curva. Ela tem a mesma direção do movimento da partícula nesse ponto. Ou seja, a partícula se move exatamente nesse ponto aqui, nessa direção. Mais para frente, a gente vai refletir um pouco mais sobre o que significa o comprimento desse vetor derivado, ok? Mas, enfim, isso aqui é o r₁'. É um vetor e representa a variação instantânea no vetor de posição em relação a t, ou ao tempo, quando o tempo é igual a 1 segundo. É exatamente isso aqui. Agora, considere nessa mesma posição aqui na nossa curva, mas quando isso ocorre em um tempo diferente nesse caso. Já sabemos que a partícula percorre a trajetória em tempos diferentes, certo? Aqui, agora, a partícula vai estar nesse ponto quando o tempo é igual a meio segundo. Então, aqui temos r₂', vamos avaliar isso para o valor meio, já que o tempo é igual a meio segundo. Sendo assim, teremos aqui 2i, isso é independente do tempo. Então, temos 2i mais 8 vezes o tempo. O tempo aqui é igual a meio. Então, temos 8 vezes meio, que é igual a 4, ou seja, mais 4j. Bem, como isso vai se parecer? É bom ficar bem claro que isso aqui é a derivada. Então, temos 2i, vou marcar no gráfico, 2i está bem aqui, mais 4j, que fica mais ou menos assim, vem até aqui. Esse vetor aqui é o 4j. Quando somamos as extremidades dos dois vetores, chegamos a uma linha que se assemelha a isso aqui. Eu sei que eu não desenhei tão perfeitamente como eu gostaria, mas perceba uma coisa. Esses dois vetores estão exatamente na mesma direção. Ambos tangenciam a trajetória, ou seja, a curva. Mas esse vetor aqui tem um comprimento, um módulo bem maior do que o módulo desse outro. E isso faz sentido. Eu já havia dado a dica, quando começamos a falar sobre funções vetoriais e suas derivadas, de que o comprimento pode ser visto como rapidez. O comprimento é igual à rapidez. Se você imaginar t como sendo o tempo, e essas parametrizações representando uma partícula se movendo ao longo dessas curvas, então, nesse caso aqui, a partícula leva 1 segundo para chegar até aqui. Nesse ponto da trajetória, ela se move bem mais rápido que a outra partícula. Refletindo sobre isso, esse vetor aqui, se você considerá-lo como um vetor de posição, isso aqui vai ser a velocidade. E a velocidade é a combinação de rapidez com direção. Rapidez significa o quão rápido estamos nos movendo. E a velocidade é o quão rápido estamos nos movendo em uma determinada direção. Estamos indo rápido assim. Inclusive, você pode calcular essa rapidez com a ajuda do Teorema de Pitágoras. Mas o que eu quero aqui é que você tenha apenas uma intuição sobre isso. Bem aqui, a partícula está indo rápido assim, nessa direção. Aqui, ela está indo ainda mais rápido. O módulo desses vetores é a rapidez, que apesar de terem módulos diferentes, a direção continua sendo a mesma. Enfim, eu espero que você tenha compreendido a ideia da derivada de um vetor de posição. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.